Estão a decorrer trabalhos de manutenção e modernização das infraestruturas de águas residuais de Espinho, nomeadamente em 28 das 37 estações elevatórias existentes. Após várias décadas de funcionamento e tendo em consideração o avançado estado de degradação, os trabalhos incluem operações de manutenção corretiva e preventiva, bem como a reabilitação das estações elevatórias existentes e sua modernização, nas várias especialidades, nomeadamente elétrica, eletrónica, mecânica e hidráulica, automação e programação, medição, controle e tratamento, informática e comunicações, construção civil associada às intervenções e serralharia. Com este investimento, a Câmara Municipal de Espinho está a melhorar a gestão de águas residuais e a reduzir o risco de descargas poluentes nas ribeiras do Conselho e no Mar. Legenda Adriana Zanotto